Opa! Isso não é nada bom! Isso é menos ainda! Há aí! Fleeve-nagging! Uhul! Motocicleta! Perdoa a instrução! Tô chegando, Ryder! Ryder! Ryder? Cadê você? Ryder! Eu tô vendo a sua luz! Aguenta aí! Uhul! Eu consigo! Eu consigo! Eu consigo! Lançar gancho! Oh, não! Ah! 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 Escurei que tá na mochila! Ryder! Eu te escolhi porque era o filhote mais corajoso que eu já tinha visto! Oh! Ah! Ah! Ahia! Hyder? Hyder? Chase, eu não acredito que você me achou. Você pode sempre contar comigo, Hyder. Agora vem, temos que sair daqui. Eu não consigo, eu tô preso. Empurra com força quando chegar no três. Um, dois, três! Vai, vai! Ai, nem se mexeu. Mais uma vez. Você conseguiu. Nós conseguimos. Eu falei que você é um herói. Agora vem, vamos sair daqui. Só um pouquinho mais. Uau! Ah, ótimo! Ah, isso. Rede! Arte maneira! Desparado! Desparado! Peguei! Não peguei! Vai, bebê! Pode virar! Tá legal, banhador de nuvens. Pega isso! É isso! Tem revoltado! Temos de buscar! Tape!!!! Tem um admiration pra ele! É, Skye! Que demais! Nossa! Mandou bem, Skye! Foi muito incrível! Você é minha filhagem preferida! Espero que o Raider tenha feito o seguro do helicóptero. Tchau!